O amor anda à mercê de uma saudade Como ele anda sempre em ilusão O nosso amor não tem a mesma idade Mas tem a mesma lar do coração O nosso amor não tem a mesma idade Mas tem a mesma lar do coração Sabemos qual a ânsia da chegada E nunca recordamos a partida Trazemos na memória renegada A dor de uma distância sem saída Trazemos na memória renegada A dor de uma distância sem saída Existem entre nós Sonhos calados Que a vida não permite acontecer Por vezes sigo os teus olhos parados E sinto que é por ti Que é por ti que vou viver Recuso lamentar a minha entrega Teus braços são a minha liberdade O amor é fantasia Que nos cega É força que transforma a realidade O amor é fantasia Que nos cega É força que transforma a realidade É força que transforma a realidade E a gorilla É força que transforma a realidade E é força que transforma a realidade